Fala queridos alunos, tudo bem? Aqui é o professor Fábio e eu ia falar com vocês da partida que tá rolando aí na internet direto Magnus Carlsen, né? Ele jogou contra o nosso GM Sup, Sup Tab de Brancas Bom, a partida ela começou da seguinte forma, né? E4 e ele jogou um D de dado 5 contra preparações de abertura, essas coisas estão escandinavos usadas pra isso Já logo rompe qualquer conceito, vamos brincar aqui de ataque e defesa, porém ela tem um defeito, né? Ela dá tempos às brancas, né? E a gente vai ver muito isso nessa partida Sup capturou naturalmente, a dama veio capturando, então saiu com a dama cedo O normal dessa abertura, né? Você soltar o cavalo em C3 vai ganhar um tempo na dama, né? Mas Sup veio com o cavalo F3, uma ideia legal Dando ao Magnus Carlsen o direito de desenvolver o bispo em G4, né? Atacando o cavalo, cravando ele, né? Uma cravada relativa, tá? Divino Tático nível 1 de cravada, cravada relativa Porque esse cavalo pode sair, se sair perde dama, tá? Então ele logo tentou descravar Ele colocou logo o bispo pra poder virar uma defesa e descravar a dama, deixar a dama tranquila E aí o Magnus Carlsen liberou o cavalo aí de B8 pra C6 Pra justamente tentar fazer um rock grande, começar um ataque, beleza, né? Ok, agora a gente vai fazer essa dama perder um tempo O Magnus Carlsen tinha duas opções, né? O B8 tá em A5 ou o B8 tá em D7, né? Ele colocou em D7 porque já tinha tirado o bispo, então ele pode colocar nessa casa A gente entende isso E aí o Sup deu uma cutucada no bispo Vai, meu filho, vai Decide secar da sua vida, né? Então o Magnus Carlsen começou a pensar Bom, já mexeu esse bispo e tal, vou fazer o quê, né? Vou rocar, não sei o quê Tem que dar uma decisão pra esse bispo Você acabou de botar ele pra tomar uma decisão, né? Aí, opa, você acabou de botar ele pra tomar uma decisão, né? Até é normal, né? Ele capturou seu cavalo Você capturou de bispo, ou seja, ele deu par de bispo Beleza Vai, vamos continuar, né? Ele fez o Rock e o Sup também fez o Rock Rock de alas opostas Geralmente, quando a gente faz Rock de alas opostas A gente joga os piões todos na cara do... Por exemplo, eu vou jogar os piões da ala da dama aqui Se fosse o Sup Todos na cara Tentar jogar todos na cara desse Rock Da mesma forma, o Magnus Carlsen tem que fazer a mesma coisa Assim, em regra, é uma estratégia Que acontece quando os Rocks são diferentes Os Rocks são diferentes, cara Protege um pouquinho seu rei E já logo todos os piões pra cima Tipo, homem-bomba Bomba! Bomba! É um homem-bomba! Porque ele vai pra lá E destrói toda a posição Então, vamos lá Ele... O Magnus Carlsen abandonou isso E veio tentando... É... Destruir um pouco sua estrutura Ou... Tirar o seu par de bispo Jogando o cavalo Meditado 4 O Sup nem ignorou isso Partiu pra cima A estratégia de jogar os piões na cara Então, o Magnus Carlsen tirou O rei Esse é um lance muito defensivo Caracalístico de um Rock Grand Tirar o rei da diagonal aberta, né? Veja bem Ele tá numa diagonal aberta aqui Ah, semi-aberta Porque tem a dama, Fábio Tem a dama Tá? Ué, mas aí ele saiu agora, né? Beleza Aí... O Sup jogou um cavalão Né? Porque você captura Ele perde até um pião, né? Captura Captura E captura Só que olha só o que fica aberto A coluna inteira pra torre, né? É um ataque direto Uma linha direta de ataque, né? E esse Rock tá totalmente sem estrutura, né? Tá aí só com o rei E salve-se quem puder, né? Os piões, né? Daí o Magnus Carlsen começou a ficar com medo De capturar esse cavalo, né? E aí ele capturou o bispo Ele achou melhor capturar o bispo Porque achava que o bispo Tava dando mais ataque Que o cavalo ou o Rock Beleza Ele colocou a dama do cara pra jogar Ok Até aí tá tudo normal O jogo tá Parelho Mas eu tenho um problema Muito sério aí, né? A ala do rei do Magnus Carlsen Não desenvolve, né? Tá aí Assistindo de camarote, né? Aí Magnus Carlsen Deu uma cutucada do cavalo Querendo a ideia do Magnus Carlsen Era que fizesse aqui Se o cavalo voltasse E desenvolvesse o cavalo Você partilharia com a tira normal Ele falou Opa, te deu uma cutucada Sai daqui E vamos continuar brincando Só que o Sup Deixou isso pra lá E jogou logo um C4 Falou assim Vamos embora Eu vou fincar esse meu peão aí Tô nem aí Vai começar a tocar Me espalhar na sua cara E o Magnus Carlsen Não desenvolveu o cavalo não Queria abrir linha Pro bispo dele Jogou logo Meteu logo um E5 O Magnus Carlsen Não capturou aqui Porque olha só o que ia começar Olha o inferno que ia começar É muita peça que vai começar a entrar Nessa coluna A Então o Magnus Carlsen Não fez isso Ele tentou abrir linha Pro bispo E aí o Sup Surpreendeu Surpreendeu Abriu mais linha também Levou mais um peão Agora eu vou no centro Levou de D2 pra D4 E o Magnus Carlsen Ficou surpreso Achou até um lance Bom Tá abrindo linha Tá começando a Vim muita peça Então o Magnus Carlsen Capturou Não teve pena Mas aí O Sup Não tava nem aí Abriu linha Pro bispo dele Agora você vê as peças do Sup Estão todas desenvolvidas Praticamente Estão todas apontando-se Pro rock Lembra a característica Dos nossos padrões Apontar pro rock Tem uma sequência De táticos De um tático nível 2 Falando só de ataque ao rock Dá uma olhada Tudo padrão Estão tudo atacando o rock O cara tá começando A ficar ferradaço Aí Ele capturou o cavalo Começou O muro das lamentações Sup queria isso Porque agora abriu linha 19 anos Aí Estranho o celular falando Não é? Mas vamos continuar É Aí Ele jogou o bispo Em C8 C8 Não, desculpa De F8 pra D de dado 6 E aí Meu amigo Brincadeiras à parte O Sup Não tá nem aí Por isso aí Só fez um lance Característico de dobrar a torre O que é dobrar a torre? Colocar na mesma coluna Ou na mesma fileira Alinhar a torre na mesma fileira Ou alinhar na mesma coluna Ele dobrou a torre Ele quer dobrar a torre Por quê? As torres Elas andam bem conectadas Elas estão conectadas aqui Elas andam bem conectadas Jogou Ele tá querendo botar Outra torre ali A torre de F1 Pra A unha E começar a gritaria Na coluna Magnus Carlson ignorou isso E foi pra cima Né? Cravando aí O bispo Querendo fazer Troca de dama Sei lá O Magnus Carlson Tava querendo ir Mas realmente Tava querendo fazer Troca de dama Geralmente Quem tá sofrendo De ataque Que é aliviar a pressão Daí vamos aliviar essa pressão Né? Vamos trocar a pecinha Mas o que tava ali E aí Continuou Minha ignorância Minha ignorância Me captura pra tu ver E aí o Magnus Carlson Começou a ficar nervoso Falou assim Ah, tudo bem Se torre A1 Se torre vem pra A1 Como veio Eu jogo o rei Pra C8 Com a ideia De jogar o rei Pra D7 Aí Sup fez um lancezinho Que acabou com a partida Jogam as brancas Se você não viu Tá vendo agora Tá? Jogam as brancas Qual é a melhor jogada Que o Sup fez Baseado nessa fuga Que ele quer Ele quer fugir aí Então vamos trabalhar Essa fuga dele Na ignorância De 5 a 10 minutos Tá? Vou beber minha água Dos Vingadores Porque o Sup é um Vingador Né? O Mago desse cara Só do Thanos Sup é um Vingador Vamos lá De 5 a 10 minutos Tá bom? Beber minha água Você deve ter desfazado o vídeo E cara Não te chamo de Imortal Porque o cara Sempermente Fez isso aqui Só um Dama C6 E falou assim O Tererê Acabou pra você O Sup Pode dizer aquela frase Que todo mundo gosta de falar Nem o Magno Scalce Se livra dessa posição aí Exatamente Exatamente O Sup pode falar Propriedade de Calce Nem o Magno Scalce Se livra dessa posição Porque olha só É uma jogada genial Porque ele já Resolveu o problema Tá vindo o mate E tipo Se captura de peão Peão captura Captura Peão captura E continua O mesmo problema Só que agora Com o peão avançado Bem Bem travando o rei Irmão Pode dar tchau E aí o Magno Scalce Abandonou Você pode até continuar depois Tem uma sequência De lances aí Você pode continuar depois Aqui A máquina da mate em 6 Então a sequência de lance Depois você para Pausa o vídeo Analisa a partir daqui Como que seria A resposta das negras Tem muita coisa ainda pra ver Mas isso é mate ainda É mate Em rede de mate Quer dizer que você vai ter uma mate forçada Então não tem como ganhar E aí as brancas Conseguiram essa vitória Maravilhosa Sup E o Magno Scalce Conheceu Que o Brasil tem sua força Claro que o Magno Scalce Aprendeu por outros brasileiros Eu até posso ver isso pra vocês E trazer ela aqui pro canal Tá Mas Essa aqui tá mais famosa agora Tá no hype aí Das partidas aí Todo mundo tá vendo E vim passar minha visão pra vocês Bom É pra mostrar que Tático Se calcular Olha só Calculou Cálculo puro Né Até com os games Então faz sentido a gente dar tático Bom No mais a mais Queria agradecer a todos Se gostou deixa um like Sejam inscritos Se inscreve Ajuda a gente a crescer Tamo aí né Com 528 Vão subir Pra 550 Eu sou humilde Quero uma meta pequena Depois a gente consegue outra meta Vamos bater petas pequenas primeiro É Deixe seus comentários Ative as notificações Pra receber notificações nossas É isso aí No mais a mais O meu muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.